Os sapos produzem jovens que nadam e respiram através de brânquias, os girinos. Muitos sapos colocam seus ovos em lagoas e riachos, mas nem todos. Este sapo das árvores de Trinidad cria seu próprio berçário aquático numa árvore, onde nenhum peixe predador irá incomodá-lo ou a seus bebês. A pêmea coloca duas folhas juntas com o auxílio de suas pernas traseiras e deposita seus óvulos no espaço entre as folhas. Os óvulos são cobertos por uma espuma gelatinosa que mantém as folhas unidas. Assim que os óvulos saem do corpo da pêmea, o macho que está em suas costas lança o esperma e fertiliza esses óvulos. Nos próximos oito dias, os ovos pouco a pouco se transformam em girinos. Quando os primeiros ovos eclodem, a gelatina começa a se dissolver. As folhas se separam e o líquido entre elas começa a gotejar. E com ele vão os girinos. Mas isso não é nenhuma tragédia. Os girinos pingam numa nova existência. Por sorte, seus pais sempre constroem os berçários em folhas penduradas sobre a água. Aqui, num mundo maior, eles encontram alguma coisa para comer e começam a formar seus corpos de adulto. E aí O que é isso?